Salve, 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 salve ao Senhor Jesus! Fala a Deus! Mais um guerreiro! Um guerreiro do limite! Louve, 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 louve! O tempo te expirei, Senhor! Louve, 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 louve! Já bati em tantas portas sem vão Sei que só o teu poder Pode acabar com minha dor De uma vez Oh, 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 oh Seja o teu treinar E enfrentar a multidão Eu irei Eu vou seguir a minha fé Com a certeza da vitória Um monte de virtude Que mais um milagre acontecer Quem vai calar o meu coração Eu vou ouvir a multidão E dançarei Pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quem vai calar o meu coração Eu vou ouvir a multidão E dançarei Pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quanto tempo te espirei, Senhor Quanto tempo te espirei, Senhor O meu milagre vai chegar Quanto tempo te espirei, Senhor Meu coração, eu vou ouvir a multidão Me dançarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quem vai calar meu coração Eu vou ouvir a multidão Me dançarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Eu sei que vai Ele tá passando aqui Ele tá passando aqui É a hora do milagre Hoje eu sei Que tudo em quem está Hoje eu sei É a hora do milagre Hoje eu sei Que tudo em quem está E sairá Hoje eu sei Hoje eu sei Que tudo em quem está E sairá Quem vai calar meu coração Eu vou ouvir a multidão Me dançarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quem vai calar meu coração Eu vou ouvir a multidão Me dançarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar Eu vou te enviar O meu milagre vai chegar Eu vou te enviar Aleluia 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 Aleluia